Oi gente, boa tarde! Já tô na rua e tô onde? No Outlet, que eu sei que vocês amam. Lembra que eu ia vir aqui, acho que na terça-feira, mas eu tava meio ruinzinha, mudei a programação pra hoje. Então eu tô vindo gravar um vídeo pro YouTube que vocês pediram demais, logo eu conto qual é, já vai pro ar amanhã. E eu também vou aproveitar que eu tô aqui pra fazer alguns stories, né? O Outlet tá cheio, lotado, eu não sei se tá tendo alguma promoção, enfim. Vamos ver o que a gente encontra. Pra já dar spoiler pra vocês, acabei de gravar aqui na loja da Vans, nunca tinha gravado aqui nessa loja pro YouTube. Então amanhã vai um tour completo e agora eu vou aproveitar que eu já tô aqui e vou fazer uns stories. E olha o que tem bem na frente da loja da Vans. Acho que é coincidência, hein, gente? É o destino. Vou mostrar aqui, Plink, que inclusive tá com 60% de desconto. Entrei agora na loja e claro que eu já vou direto pra parte do fundo, que é onde normalmente tem a principal promoção, né? Vou mostrar pra vocês aqui. Olha só, mala, vocês me perguntam muito, tá com 50% de desconto. Vamos ver, ó. R$289, né? R$290, então ficaria R$145, essa daqui é uma mala de mão. A grande tá custando R$339, então ficaria R$170, ainda assim eu acho meio caro. Deixa eu começar mostrando o famoso estojo de sem lápis, né? Que todo mundo me pergunta. R$49, mas tá com 60% de desconto. Então ele vai ficar R$19,60. Isso no Brasil, gente, pelo que vocês me falam, custa tipo R$300, é uma coisa louca. E daí tem várias outras estampas, assim, né? Os valores não mudam muito. Será que essa mala também tá com 60%, Gu? Não, eu não sei. Vamos ver. Quanto que ela tá, quanto que ficaria? R$350, quanto que fica? R$350 com 60%. Sempre entra na calculadora. R$140, já fica um pouco melhor do que a outra. Essa aqui é uma mochila de rodinha que tá R$209, com desconto vai ficar R$83,60. E com isso aqui é uma lancheira. Vamos conferir o preço? R$54. Esses macaquinhos são muito fofos, né? Essa aqui é a Caitlyn. Deixa eu ver. R$21,60. Essas mochilas também costumam valer super a pena. Deixa eu dar uma olhada. Gostei da rosa, né? Óbvio. Cadê? R$119, Gu. Deixa eu ver o nome do macaquinho dela. Dexter. R$47,60. Isso hoje dá quanto, Gu? R$250,00? Vezes 5? É, R$230,00 e pouco. No Brasil custa quanto uma mochila dessa? Quem souber me manda print que eu quero ver, hein? Essas bolsas menores, até pra usar tipo transversal, né? Ela tá R$79,00. Ela vai ficar R$31,60. E essa aqui, Gu? Vamos dar uma olhada. Gente, é difícil com uma mão só enquanto grava e tudo. R$84,00. Vai ficar um pouquinho a mais. Vai ficar uns R$35,00. Ó, R$33,60. Bem fofa também. Esse modelo aqui eu achei bem diferente, porque ela tem esse bolso aqui, ela tem esses do lado. Várias divisórias pra quem gosta. R$129,00. Quanto, Gu? R$51,60. Gostei dessa aqui, hein, gente? Cor bem do verão. Dos R$109,00. Porque agora tá vindo verão aqui, né? R$43,00. Pochete! Olha, nunca tinha visto, eu acho. R$69,00. Diferente. Ela parece ser daquele tecido que não molha. R$27,60. Desse lado tem algumas que já estão com o preço final remarcado. Tipo, essas aqui por R$29,00. Acho muito legal, gente. Acho bem bonitinhas. Ó, aí tem essas aqui que são maiores por R$35,00. Essas aqui também R$35,00. Olha só, essa daqui que tem esse bolso duplo aqui na frente, ó. Gostei da cor também. E esse aqui também R$35,00. Ó, tudo nesse tomzinho aqui agora, tem vários modelos. E nesse azulzinho também tá bem alta. Adorei. Saindo agora aqui do Outlet, porque eu tenho um outro compromisso. Tô indo pra Disney, já já eu conto pra vocês. Mas, vim aqui dar um outro recado. Que tem muita gente me mandando direct, me perguntando sobre chip de celular. E eu tava devendo falar aqui nos stories também, pra todo mundo pegar a dica. Seguinte, a gente recomenda um site, uma empresa, que é a Viagem Conectado. Eu vou deixar aqui o site deles. Tem vários tipos de chip, pra várias partes do mundo. E agora eles estão com uma promoção que estão dando 30% de desconto. Se você utilizar o cupom MENTIRA. Que hoje é o dia da mentira, né? Primeiro de abril. Então aproveita. Se você tá precisando comprar chip, é uma excelente oportunidade com 30% off. Olha onde eu cheguei, gente. Tô aqui no All Star Music, que é um hotel econômico da Disney. E a gente vai mostrar um quarto aqui hoje pra vocês. Já tá quase na minha hora, então... Tô indo ver se eu acho o quarto certinho. Eu já atualizo vocês as informações do hotel. Vou mostrar aqui pra vocês. Agora a gente vai visitar esse quarto, que é um Family Suite. Vamos lá. Você entra por aquela porta e você já encontra essa parte aqui que é enorme. Que é tipo uma sala mesmo. Tem essa parte da mesa. Sofá. E isso aqui viram duas camas Queen. Olha que demais. Aqui você só afasta as cadeiras. Puxa que vira uma cama. Ali também é só puxar que vira uma outra cama. E é cama de verdade. Com um colchão bom e tudo mais. Então é por isso que nesse quarto aqui, ele acomoda seis pessoas. Aí logo aqui já tem um banheiro. Eu falo um banheiro porque nesse quarto tem mais de um. Ó. Bem legal. E aqui, ó. O banheiro. Com secador. Com tábua, ferro de passar e tudo mais. E um outro ponto alto daqui. É esse espaço da cozinha. Então assim, gente. Esse quarto é muito grande. Muito aconchegante. Legal demais. Aí aqui, ó. A pia, cafeteira, micro-ondas, geladeira. Que não é frigobar, é geladeira mesmo. Com freezer e tudo mais. Incrível. E agora aqui a gente chega no outro quarto que eu vou mostrar agora. Aqui é a suíte. O quarto, de fato, né? Olha isso, gente. Que demais. Aqui tem um. Cabem duas pessoas. E aqui é tudo mais privativo, claro. Aqui, ó. Um outro banheiro. Então são dois banheiros aqui nesse quarto. Aqui que tem a porta, né? Que separa. Que duas pessoas conseguem utilizar. Chuveiro. Todos os utensílios aqui da Disney. Tipo shampoo, condicionador, sabonete líquido. Tem secador. Enfim. Super, super completo. Agora mostrando pra vocês um quarto standard. Gente, muito legal também. Primeiro uma visão aqui mais geral pra vocês. Aqui tem o suporte, ó. Tem a cafeteira. Tem o frigobar aqui embaixo. Esse quarto acomoda quatro... Quatro pessoas. Quatro... É, quatro pessoas. É isso mesmo. Aí tem a cama aqui. Vocês podem ver que tem um espaço pra colocar as malas ali embaixo. Aqui a mesa é um pouco menor do que o outro quarto que a gente mostrou pra vocês. Porque aqui é pra quatro pessoas. Lá era pra seis. A cama. Mesma coisa na parte da noite. Quando chegou a hora de dormir. É só você puxar. Super simples. Uma pessoa sozinha consegue fazer. É bem tranquilo. Olha os detalhes ali, ó. Os personagens. Muito, muito fofo. E aqui, claro, a parte do banheiro. Que também é bem parecido com o outro que a gente mostrou. Aqui tem essa parte. Tem essa porta de correr que divide. Bem legal. Todos os utensílios. Secador de cabelo que a gente gosta. Ferro de passar roupa. O armário. Incrível. Vou aproveitar que eu tô aqui e mostrar um pouquinho do hotel pra vocês. Olha essa parte aqui que é meio country. Gente, olha que demais. Não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas tem cabecinhas do Mickey ali na bota. Sério. Que hotel. Legal. E cada área. Tipo, essa daqui é meio country. E tem uma outra que é de jazz. Enfim. Vai mudando muito, sabe? Legal demais. Olha só o outro prédio aqui. Esse é o do jazz que eu mencionei. Olha que legal, gente. Sério. Demais esses hotéis da Disney. E aqui é tudo muito próximo um do outro. A gente tá no All Star Music. Aqui do lado tem o Sports. Do outro lado tem o Movies. Então, assim, é tudo bem pertinho. E só pra não dizer que eu não mostrei pra vocês, aqui é a parte da piscina. Ela é logo ali na frente. Olha só. Bem legal. O prédio dos quartos que a gente vai visitar é logo aqui à esquerda. Sou meio ruim de esquerda e direita, né? E aqui todas as atividades pra esse mês de abril aqui do hotel. Olha só. Muito legal, gente. Finalmente em casa. Hoje o dia foi corrido, né, gente? Mas, ó, eu vim falar pra vocês que eu acabei de fazer um post no feed com o preço de alguns produtinhos da Kipling. Inclusive, lá no post eu perguntei se vocês sabem quanto que tá custando no Brasil pra gente ver se tá valendo a pena comprar aqui ou não. Então, bora lá. Comenta no post, deixa o seu like, me fala o que você achou. Conto com a ajuda de vocês. Preços que eu encontrei na Kipling aqui de Orlando. Esse estojo de 100 lápis com 60% de desconto ficava R$19,60. Mochila com 60% de desconto ficava R$47,60. Bolsas tradicionais por R$29,99. Não tem não.